O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, anunciou hoje uma verba de 80 milhões de reais para melhorias nas estações de tratamento de água e esgoto da cidade. Os recursos são do Programa de Aceleração do Crescimento e também do Fundo Perdido do Governo Federal. Parte desta verba será para o projeto de transposição do Rio Grande, a ampliação da estação de tratamento de água e esgoto e para uma construção de um emissário de esgoto do Distrito de Talhado. Com estas obras, o fornecimento de água e o tratamento de esgoto em Rio Preto terá capacidade para atender até 600 mil habitantes. A Prefeitura aguarda agora o trâmite burocrático para a liberação do recurso.